O que? Quem é o juiz? O juiz é Deus. E por que ele é Deus? Porque é ele que decide quem vence ou perde, não meu oponente. E quem é seu oponente? Ele não existe. Confia, acalma tua alma. Confia e saiba que ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará a tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo. Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro. Não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Amém? Deus está contigo. Eu quero estender as boas-vindas a todos que nos visitam essa noite. Estender as boas-vindas e mandar o meu abraço para todos aqueles que estão conectados conosco à distância. Estou muito feliz por estar de volta. Cheguei sexta-feira, terminaram minhas férias. E eis-me aqui para ser usada pelo Senhor mais uma vez. Se fosse olhar para mim mesma, nem poderia vir. Às vezes olhamos as imperfeições da gente, né? Os defeitos, as limitações. Pensamos assim, como é que a gente vai inventar um sermão novo assim? E o Senhor vai abrindo a Bíblia, a gente vai lendo as passagens bíblicas. Ele vai aumentando a nossa fé. E como a música que eu escolhi bem forte, e talvez alta demais para você ouvir nessa noite. Foi bem alto para que você tivesse a certeza. Que é preciso confiar. Que nos momentos difíceis, quando eu e você aprendermos a esperar em Deus, nós vamos ver maravilhas. Eu queria dizer para você nessa noite, que o Senhor está agindo na sua vida. Não tema. Eu quero te dizer que nós não devemos ficar olhando o tempo todo as circunstâncias. Porque elas vão ser como uma montanha russa. Ora estaremos lá no pico, olhando tudo de cima. Tem hora que nós estamos escorregando, gritando, pedindo socorro. Em algum momento nós vamos estar assim, anestesiados, quando o carrinho descer rapidamente. E a gente não tiver mais fôlego para gritar. Mas não importa qual seja a posição do teu carrinho, de montanha russa de sua vida. O importante é confia. Espera no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águia. Correrão muito e não se cansarão. E não ficarão extasiados assim com as coisas que vão acontecer com o mundo. Essas pessoas andarão de um lado para o outro, cheias de problemas como eu e você. Mas nunca estarão cansadas. O suficiente para desistir de suas orações. O tema do sermão hoje é espere. Eu não sei se você consegue esperar. Mas eu andei fazendo uma pesquisa, principalmente por causa das minhas férias. Que foram maravilhosas, mas cheias de picos de tumulto quanto à espera. E eu tirei uma lição dessas férias que já virou o sermão de hoje. Aí eu assisti um sermão de uma senhora muito querida, Dion, na igreja americana. E ela deu a passagem bíblica. Eu fui ali juntando tudo e hoje eis-me aqui. Para dividir uma mensagem nova, fresquinha, que está saindo da gaveta. Hoje à tarde, para alegrar o seu coração. Mas principalmente para mudar a sua vida como Deus mudou a minha. Você gostaria que Deus mudasse a sua vida nessa noite? Quantos gostariam de algo diferente para hoje à noite? Amém? Dá um amém bem forte para isso. Porque o diferente, eu queria te dizer que é o comum, é o de sempre. É o básico. É nós abrirmos a Bíblia e lermos, lermos, lermos repetidas vezes. Até mesmo as mesmas coisas. Mas com olhos diferentes. Crendo de que por trás de cada palavra que Deus nos diz, existe um poder superior a mim e a você. Essa é a diferença. Isso é o novo, isso é o diferente, isso é o que funciona. A gente pegar tudo que a gente aprendeu como crentes que somos, como a gente costuma declarar para o mundo. E começar a colocar as verdades bíblicas em prática, a fim de que elas se tornem uma realidade tão verdadeira, na minha vida e na sua. Que as pessoas olhem para a nossa vida e comecem a enxergar que somos pessoas diferentes, não porque usamos bolsa de marca. Somos pessoas diferentes, não porque temos roupas coloridas e belas. Não somos diferentes porque estudamos em Harvard. Nós somos diferentes porque o poder de Deus está em nós. Isso é maravilhoso. Saber que a minha casa, o meu corpo é a casa do Espírito Santo, é o templo de Deus. E como a gente tem que cuidar com o que a gente pensa. Porque é daqui que saem todos os nossos pensamentos. Tanto para a vida, quanto para a morte. E é por isso que eu te apresento hoje, aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. O meu Senhor Jesus. Espera no Senhor. Não importa quanto tempo você tenha que esperar. Ele virá. Amém? Por isso. É interessante saber que a gente vive esperando por coisas aqui na terra que não funcionam. As coisas quebram com muita facilidade. Nós esperamos aviões que não chegam. Nós esperamos parentes que não nos ligam. Nós esperamos um dinheiro que não cai nunca na nossa conta. Nós esperamos um conselho que às vezes quando mais esperamos não aparece. Nós vivemos esperando por coisas que às vezes não acontecem. E é por isso que eu e você às vezes caímos na tentação de duvidar do que Deus nos diz. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, pelo poder de Deus. Espera no Senhor e não saia da estrada da espera. Porque o Senhor vai te surpreender. Ele tem mais para te dar do que o que você está pedindo. Ele tem um outro rumo para a sua vida do que aquele que você insiste e insiste. Achando que todo mundo está com inveja de você. E é por isso que não está dando certo as coisas. Para com essa bobeira de pensar que está todo mundo com inveja de você. Está todo mundo com tanto problema quanto eu e você. As pessoas estão cansadas desse mundo. Elas cansaram de lutar. Elas não descobriram ainda o caminho da felicidade que eu e você temos. Amém? Por isso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas se você olhar como eu vivo aqui na terra, não combina o que eu estou falando. Porque eu passo por muitas lutas como você. Não se iluda, nós somos todos pecadores e mortais. Mas tem uma diferença que eu digo para todo mundo a altos brados. Que eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque a minha felicidade está em Deus. E Ele nunca me deixou na mão. As coisas que Deus tem feito por mim, meus amigos. Tem coisa que não dá para contar aqui em cima. Pensar que um dia Ele olhou para mim lá de cima. Resolveu dar o seu único filho. Gente, Ele não tinha uma lista de moleques. Três para dar um, sobrava dois. O seu único filho. Ele olhou para a Rosana de 1,53m. Morena, baixinha. Desqualificada. Carregada de pecados. E disse, é por essa menina aí que eu vou morrer. Isso aí mudou tudo para mim. Eu não sei se isso faz diferença para vocês nessa noite. Se isso muda alguma coisa para o pensamento de vocês. Para mim isso é tudo. Porque desse mundo eu não vou levar nada. Apenas o caráter que Ele está me emprestando no dia a dia. E um dia eu vou ver os olhos de Deus. E você vai estar lá para ver minha cara de felicidade. Amém por isso? Porque do céu ninguém me tira. O céu é meu. Foi comprado por um preço muito alto. E é por isso que a duras penas. Neste mundo o Senhor está me ensinando a esperar nele. Por isso que eu escolhi esse tema para hoje à noite. Espera. Esperar não é fácil. A gente vai em fila de banco. A gente fica esperando. As pessoas ficam roendo unha. Elas ficam nervosas. E eu estou em vantagem. Porque eu vou para a fila do deficiente. Amém por isso? Porque um dia minha perna foi esmagada. Deus tirou eu da cadeira de roda. E ainda sobrou o cartão do deficiente ainda. Porque aí aonde eu vou. Fila de imigração. Entrar no avião. Qualquer lugar a pessoa olha para mim. Eu sei que eu não tenho cara de deficiente. Porque ninguém está vendo nada. Mas eu já mostro a cicatriz da perna. Digo, ó. Tem um parafuso. Dói muito. A fila está muito grande. Aí todo mundo me põe na frente. Quem que não quer ficar na frente da fila? A gente quer sempre o caminho mais curto. Nós queremos até estudar com o caminho mais curto. Casar com o caminho mais curto. Hoje, gente. Na era da informática. Ninguém quer esperar mais nada. Porque em dois minutos todo mundo sabe onde você está do outro lado do mundo. Por causa do Instagram do seu filho. É um minuto no Facebook que a gente levanta uma corrente de oração por alguém que precisa. As pessoas andam hoje muito informatizadas. Muito ligadas nas redes sociais. Isso é uma bênção. Para quem souber usar isso para o bem. Nesse momento em que eu falo com vocês. Samuel na sala. No México. Houve o meu sermão. Anotando cada detalhe. Porque ele disse que vai copiar o sermão para pregar por aí. Deus te abençoe Samuel. Do outro lado do mundo. Tem gente em Zurique. Nessa noite. Sentados na sala. Um beijo para vocês. Assistindo o meu sermão. Lá do outro lado. A Cleide. Uma amiga. Em algum lugar muito distante. Num grupo Água Rocha. Estão assistindo o sermão. Isso é a gente saber usar. A tecnologia para levar a mensagem ao redor do mundo. Para que Cristo volte mais rápido. Mas isso tem trazido um problema grande para mim e para você. Teclamos e em dois minutos falamos ao telefone. Aí quando ajoelhamos. Achamos que Deus está demorando demais. Porque a tecnologia nos acostumou mal. Deus não precisa do teu Instagram. Deus não precisa de Facebook. Ele não precisa que a gente poste as nossas coisas. Para que Ele nos ouça. Deus é Deus. E Ele está conosco. Não importa o que eu e você estejamos passando. E é por isso que Ele pede nessa noite. Que eu e você aprendamos a esperar. E eu vou te dizer. Eu estou passando por lições duras para aprender a esperar. Você não sabe o que aconteceu comigo nessa última viagem. Preparei a minha mala. Para voar. Horário de voo. Cinco e meia da tarde. Despedi dos meus amigos. Voaria num voo noturno de domingo. Do dia vinte e pouco do mês passado. Onde saíramos de férias. E ao sair para fechar a última mala de documentos. Quem diz que eu acho um documento importante. Que me levaria para o meu destino. Já levantei minha corrente de oração. E ligo para Rita, Josiane, Lorena. Todas as amigas de oração. Gente orando porque Deus vai ouvir. Eu saio no voo. De seis da manhã eu tenho que estar no aeroporto. E eu preciso desse documento. Senão eu não posso sair com ele do Brasil. E aí o que aconteceu? Procurando o documento. Até quatro e meia da manhã. Desapareceu. Cinco horas eu tinha que estar no aeroporto. Seis horas saia meu avião. Chorei igual criança condenada. Olhando a carteira. Cadê o documento? Revirando a casa inteira. Senhor, o Senhor podia dar esse documento. O Senhor sabia que eu precisava voar. Mas sabe o que Deus estava me ensinando? Cheguei a pedir oração. Para o pastor Adriano. Ligou para mim. Coitado. Super querido. Tentando me acalmar. Naquele dia. Rosana, a gente está orando por você. Eu e a Rita agora. Fez uma oração comigo. Oramos, oramos. E o documento não apareceu. E eu não fui. Perdi o voo. E agora? Férias frustradas. Meu filho querendo viajar. Mas eu já peguei a de Deus. Já estou bem amiga dele há um tempo. Para saber que ele não dá ponto sem nós, gente. Esse Deus não permite nada na nossa vida que não esteja nos seus propósitos. Não permitirá que nenhum fio de cabelo da sua cabeça caia. Sem que esteja no seu plano. E sabendo disso. Mesmo chorando. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou marcar o voo de novo. Vou ter que gastar um pouquinho mais. Talvez não estivesse preparada para isso. Mas tudo a gente dá um jeito, né? E demos um jeito. Aí no dia seguinte, conseguimos marcar o voo novamente. E aí dormimos, relaxamos, rimos, comemoramos, levamos a brincadeira. No dia seguinte, às duas horas da tarde, após o almoço, após estar calma, parar de reclamar, chorar e orar. É como se eu ouvisse assim. Eu preciso ir lá na janela, consertar aquela cortina que está fora do lugar. E na hora que eu vi a janela assim, virado para cá, para a igreja. Que da onde eu moro dá para ver a igreja central. Eu olhei de lá assim, Marisa, de longe. E eu falei assim, já pensou? Se eu levanto a cortina e o documento está embaixo. Mas gente, batata. Levantei a cortina e o documento ali me olhando, rindo da minha cara. Peguei o documento toda feliz, agendei o voo. Falei, agora eu vou, imagina. A Deus abençoa os que esperam nele. Dessa viagem eu não escapo. Cheguei aqui no aeroporto. Jefferson me deixou bem cedinho. Cachorro na casa da Sandra, chave com a outra. O carro com o Jefferson da Mônica. Estou na fila do voo internacional, Rosane. A mulher da Azul vira e fala assim. Quem são aqueles que estão indo para Miami hoje? Feliz testemunhando, a mão levantada. Glorificando a Deus, dizendo amém. Porque agora Rita, eu ia para as férias. E a moça diz, então, todos do voo internacional saiam da fila. Vocês não poderão ir hoje. Quando ela disse isso, eu não acreditei. O Cris olhou e falou assim, eu não estou entendendo nada, mãe, que Deus está querendo. O que está acontecendo? Falei, filho, só vai louvando. A mãe vai fingir que não ouviu. E eu cheguei para a aeromoça, me apresentei na entrada insistentemente. Falei, eu tenho a perna operada, eu poderia entrar nessa aeronave rapidinho. Porque eu tenho uma criança me esperando em Viracopos, em Campinas, para viajar comigo. E eu vou ter que entrar. E ela falou assim, não vai poder, a sua aeronave já foi. Todos vocês vão para Orlando, se quiserem, no outro sábado. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu não posso. A senhora não entendeu. É que eu já não voei uma vez, eu não vou voar a segunda, eu não estou acreditando. Nisso, quatro mulheres vieram brigando, mas muito bravas. E eu fiquei petrificada em frente ao balcão, elas gritavam, gritavam. E a moça do lado falou assim, a senhora não vai falar nada. E eu falei assim, eu não posso brigar, porque eu sou crente. E a hora que eu expliquei isso para ela, eu falei assim, não, eu vou tentar arrumar um outro manifesto. Porque eu não vou brigar, dar esse vexame aqui. Eu prego o evangelho, um dia essa mulher me vê na rede social. Vai falar, olá, crente que brigou por causa da viagem. Eu preciso ser de verdade, minha senhora, eu vou arrumar um outro manifesto. Aí eu voltei atrás do balcão e falei assim para o menino, eu sou a crente que não vai brigar, mas eu estou muito nervosa. Aí ele olhou para mim e falou assim, então faz assim, elas estão quase batendo na gente, fica eu e a senhora aqui, porque eu não quero apanhar daquela loirinha, ele fez assim. E aí nós começamos a conversar, eu falei, quais são minhas opções? Ele falou, qualquer uma menos voar hoje. Fiquei com tanta vergonha de vocês, que eu falei para ele, para onde o senhor pode me mandar agora? Eu não posso voltar para Curitiba, eu já despedi do povo duas vezes. Aí ele falou assim para mim, para onde a senhora quer ir? A gente manda a senhora para alguma cidade próxima, paga um hotel até o voo sair, porque o erro foi nosso. Não dá para voar hoje, não vai. Eu falei, o senhor faz assim, põe São Paulo aí, que a minha família é de lá. Liguei para minha família, gente, estou chegando no aeroporto, vou ficar aí dando um abraço em vocês, que já eu saio meu voo para Miami. Ninguém entendeu nada. Eu entendi uma coisa. Deus faz quando Ele quer, segundo os propósitos dEle. O meu papel são duas escolhas, me revoltar ou confiar. E quando a gente confia, sabe o que acontece? A gente vai no dia dEle, na hora dEle. Demorou um pouquinho, causou muito estresse, mas foi. Saiu o voo e a gente foi para as férias. Eu vou te dizer, eu estou aqui para te dizer, espera no senhor. E não tenha que passar tantas experiências difíceis para aprender a esperar. O senhor está me ensinando a esperar todos os dias. O senhor está dizendo para mim que Ele dá as regras. Eu sou serva, não sou senhor. O senhor da minha vida é Ele. Em meio às experiências da vida, nós temos duas opções. Ou nós nos amargamos e desistimos do nosso destino. Grande era o número de pessoas que diziam. Aliás, eu envolvi poucas pessoas nessa segunda vez. Mas vinha um pensamento assim, o avião vai cair. É por isso que eu não vou. Deus não quer que eu tire férias. E por que será que os nossos pensamentos nessa hora são tão negativos? E nunca naquilo que Deus tem para nós. Que é muito melhor do que o que nós escolhemos. É o dia dEle, é a hora dEle. É o tempo dEle para cada coisa acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, com muita sinceridade. Que eu tenho descoberto na minha vida. Que eu e você não receberemos tudo o que Deus tem para nós. Até que aprendamos a esperar. E esperar nele, não nas pessoas. As pessoas são para nós hoje, amigos, uma dádiva divina. Quem que não quer ter uma amiga como a Maria? Quem não quer ter um pastor como o Paulo Bravo? Eles são maravilhosos. Mas Deus está querendo nos colocar em um nível superior. Onde nós não dependemos mais de pessoas como a Rosana. Pecadoras, fracas, falhas. Porque todos nós temos falhas. Deus quer que a gente espere nele. E quando Ele pede para a gente esperar, Ele se responsabiliza pela espera. Ele arruma a hora de ir, o jeito de ir. A maneira de fazer as coisas. Ele faz com que as coisas funcionem de uma forma tão abençoada. Para a minha vida e para a sua. Que nós podemos chorar por um dia ou uma noite. Mas como diz a Bíblia. A alegria e o arco-íris virá pela manhã. É promessa dEle. Deus, tudo o que Ele coloca na Bíblia. Ele se compromete conosco. Nós é que somos tão descomprometidos. Que a gente lê e fala. Eu acho que eu entendi errado. Essa mensagem deve ser para outra pessoa. Deus não está falando comigo. Eu não estou à altura para receber as bênçãos que Deus tem para mim. Eu tenho descoberto na minha vida, meus amigos. Que enquanto nós nos odiarmos. Ninguém vai nos amar. Que enquanto nós reclamarmos de nós. Nós não alcançaremos as bênçãos que Deus tem para nós. Porque Deus deu o Seu Filho para morrer por mim e por você. E nós somos para Ele pessoas tão especiais. Que não precisamos estender a mão. Pedindo aprovação para as pessoas. Se nós estivermos centrados na missão que Deus nos confiou. Eu descobri que eu nasci para servir ao Senhor. Talvez o preço disso tenha sido muito alto. Para alguns que me ouvem. Acidente de carro. Cadeira de roda. Perda do casamento. Essas férias. Aí minha irmãzinha me encontrou. E falou assim. Irmãzinha, está valendo a pena? Irmãzinha está passando por tanta coisa. Esses últimos anos. Eu não encontro irmãzinha faz tanto tempo. Mas estou sabendo que a irmãzinha já perdeu muita coisa boa. Falei, irmã, a irmãzinha está bem. Que está uma beleza. Ela olhou para mim. Como assim? Irmãzinha, eu oro muito para você. Irmãzinha, então agora jejua. Porque a irmãzinha tem um foco. A irmãzinha aqui quer ir para o céu. E lá no céu, irmãzinha. A gente encontra, irmãzinha. Quer te dizer que se você sabe para onde vai. Ninguém fica te dizendo que você está na estrada errada. Nem fica assustado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nem se petrifica com notícias ruins. Porque você sabe que o piloto é o Senhor Jesus. Eu ousei perguntar para Deus no avião chorando. O porquê tanto cansaço? Tanto contratempo? Para que tanto desacerto com a viagenzinha tão simples daqui até ali? E eu disse, eu posso te perguntar? E quando eu abri a meditação manancial no deserto. Sabe o que ele me falou? Em plena altitude lá em cima. Você não sabe pilotar. Tenho procurado seguir segurando tua mão. Mas enquanto você resolver ter o seu próprio caminho. Será difícil, Rosana, eu te ensinar. Por isso saiba que eu sou o piloto. Você é passageira. Você dá um amém para isso? Como é que a gente abre lá em cima. Nervosa com o avião. Uma meditação do nada. E Deus me escreve isso. Ele está me ensinando. E nessa noite. Através do ensino que ele está dando para mim. Eu estou te presenteando com isso. Gratuito. Nessa noite. Para que você não murmure quando as coisas não derem certo. Para que você não responsabilize as pessoas da sua família pelo seu fracasso. Para que você não responsabilize o seu chefe pela sua desorganização financeira. Para que você não responsabilize o seu vizinho pela sua falta de sono. Na verdade nós temos que arrumar sempre alguém para culpar. E às vezes sobra até para Deus. Que é amor, é mantenedor, é provedor. É o que restitui a nossa vida. E que sabe até onde vai a onda do mar. Deus conhece as estrelas, gente. Mantém brilhando e conhece-as pelo nome. Duzentos bilhões de estrelas. Ele sabe o nome de cada uma. Nós valemos mais que os pássaros. Por que tememos tanto o nosso futuro. Por que nos sentimos tão perdidos em meio às notícias ruins. Por que temos que apressar tanto Deus para fazer um pôr do sol para a gente antes da hora. Eu fico pensando na gravidez. Eu acho a coisa mais linda. Era um sonho que eu tinha ser mãe e Deus me deu o Christopher. E eu tive uma gravidez tão abençoada. Foram nove meses indo todo mês naquele exame de grávida. Que a gente vê o feto, a gente tira a pressão. E lá olha com aquele binóculo inteligente o desenvolvimento do feto. Aquilo é a coisa mais linda. Você acha gente que orelha, nariz, acha tudo por acaso. Tudo Deus tem um dia certo. E com nove meses a bolsa estoura e vem o bebê. Hoje com a tecnologia avançada eles podem até chegar antes e ficam tudo bem também. Porque Deus tem se dado sabedoria para o homem. Para cuidar das mães grávidas. Mas o dom da vida me impressiona até hoje. Se você nasceu e está vivo ouvindo essa mensagem. Promete para mim que nunca mais você vai dizer que você foi um erro. Promete para mim que você nunca mais vai dizer que você não deveria ter nascido. Porque tua vida não é boa. Deus tem um propósito para você. E ele escreve isso em Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei que os meus planos são melhores para você. São planos de paz. E não de mal para dar o fim que desejais. Até de nossas preces. Nós falamos rapidinho com Deus. E saímos sem esperar para ouvir sua voz. Às vezes a correria da gente é tão grande. A gente trabalha tanto que às vezes a gente ora. Que nem quem vai num banco preenche o cheque. Entrega para a moça ali no HSBC. E sai correndo sem pegar a quantia. É isso que eu e você temos feito com as nossas preces, né Poliana? A gente escreve o cheque, deixa lá e sai correndo. Não volta a buscar o dinheiro. Quando você for orar. Fica na presença do Senhor quietinho um pouco. Tira tempo para ouvir a sua voz. Tira tempo para sentir no coração. O que o dono do universo quer falar para você. Mas agora você vai arrepiar com o que eu vou te falar. De forma individual. Não é igual e capivara. Todo mundo junto ali não. Os cultos da igreja em união são bons para a gente aprender. Mas chega um momento da tua vida. Que é você no teu aposento secreto. Que vai ganhar as batalhas da tua vida. Ali com a espada de Jesus Cristo e pelo poder do sangue dele. Na sala do trono de Deus. Aqui você vai vencer o que ninguém pode te ajudar a vencer. Saibam meus amigos. Há várias pessoas na Bíblia. Que esperaram no Senhor. E receberam mais do que buscavam. Pensa a história de Noé. Que exemplo mais prático. 120 anos. Aquele homem de cabelo grisalho. Construindo um barco. Estava lá o mapa do barco. O tamanho. Mas não tinha chuva. Ninguém tinha visto chuva naquele local. Que coisa mais maluca. Deus pedir para um homem construir um barco. Mas Moisés. Noé não questionava a Deus. Sabe por quê? Ele sabia que tudo vinha a tempo de Deus. E Deus o ensinou a esperar. 120 anos construindo um barco. Quanto tempo faz que você está tentando restaurar esse casamento aí? Já deu um ano e você já está procurando Marisa. Cleiri. Pastor Adriano para orar querendo desistir. Para com isso. 120 anos construindo um barco. Para no meio da tempestade sair. Uh, vitorioso. E ainda mais 40 dias e 40 noites na tempestade. Cheiro de animal fazendo cocô para todo lado. A coisa lá dentro não cheirava bem não gente. Mas ninguém queria descer de lá. Sabe por quê? Lá era o único lugar que eles estavam a salvo da tempestade. Quantas vezes você está pensando em deixar essa igreja porque você acha que aqui tem problema. Para com isso menino. Para com essa bobeira. Aqui dentro com todo o cheirinho mal que as vezes a gente tem. Aqui ó, eu não saio daqui nem a pau. Aqui dentro é que a gente está salvo da tempestade lá fora. Por isso que você vai ver gente diferente do teu lado. Cada um está crescendo numa área. Um fala demais, daqui a pouco converte a língua. O outro só come besteira, daqui a pouco aprende a comer bem. O outro rouba, o outro fala mal. Ih, não tem problema. Bem-vindos a Arca de Noé do século XXI. Hello, a minha igreja querida vem para cá comigo. Vem assistir os cultos com a gente. Você que está me ouvindo pela internet. Tem um lugar para você aqui ó, no primeiro banco, no segundo do fim. E você vai ser muito amado por nós. Porque nós estamos de igual. Estamos todos fugindo de uma grande tempestade. E daqui a pouquinho, nosso barco vai atracar no Monte Ararate. E o Senhor Jesus vai abrir a porta da Arca. E nos levar para o céu para morar com Ele. Noé esperou e por esperar foi abençoado. Eu fico com dó de sanção. Pressa de casar. Mas que menino apressado. Bonito, nazireu, cabelo comprido. Não tomava vinho, todo corpo sarado. Bonitão, queria casar de qualquer jeito. E a mãe falou, espera. A gente vai arrumar uma moça para você. Imagina mãe, eu não tenho tempo para esperar. A pressa é inimiga da perfeição, amigos. E aí Sansão foi lá e fez um acordo com as filisteias. E começou a frequentar aquele clube lá das filisteias. E arrumou uma mocinha lindinha aqui só. Bonitinha, cabelo fio reto, corpo bonito. Mas coitadinha, cabeça vazia. Chegava da dó. Mas Sansão não viu isso porque ele tinha pressa. E por ter pressa, ele se ligou a mulher que destruiu a vida dele para sempre. E lhe cegou os olhos. Para você que quer casar, eu tenho uma mensagem hoje. Vai para o monte do jejum e da oração e espera no Senhor. Você acha que Deus esqueceu de você? Deus não fica contando quando a gente faz 42 para casar, não. Deus não tem idade, ele tem propósito, ele tem o tempo dele. Nós precisamos estar na vitrine, bem arrumadas, bonitas, cheirosas. Usando desodorante, por favor. Porque quando abraça, vem aquele cheiro bom ou mal. E aquilo pode impedir um casamento. Um desodorante pode destruir um casamento. Ou melhor, a falta dele, né? E eu quero dizer para você, espera no Senhor. Não tenha tanta pressa. Você tem uma eternidade para que Deus escolha o homem ou a mulher da sua vida. Sansão não esperou e por isso terminou destruído. Mas Deus o amou tanto. Que deu a ele no último momento a força necessária. Para vingar o povo de Deus. Eu fico pensando em Jericó. Deus pediu que eles caminhassem sete dias em volta das muralhas de Jericó. E no dia certo, Deus derrubaria as muralhas. Pois foram sete dias certinhos. Agora eu pergunto para vocês. Deus não podia soprar as muralhas e cair no primeiro dia? Por que que ele pediu sete, gente? Alguém poderia me explicar por que sete dias? O que você acha, pastor Adriano? Sete dias por quê? Como? Ele gostei da resposta. Ele diz que sete é o número da perfeição. Deus deu o sete e ele pediu obediência. Porque quando a gente obedece a Deus, o Senhor se responsabiliza pela nossa vitória. Isso é certeza. Porque é o que ele diz na sua palavra. Foram sete dias em volta dos muros. Demorou um pouquinho, porque o pessoal já queria derrubar o muro na hora. Eu e você queremos derrubar tudo na hora. A gente quer tudo para ontem. Nós somos apressados demais. Nós queremos que Deus resolva no nosso tempo. E ah, se ele não resolve. A gente não estuda mais lição. A gente não lê mais meditação. Então, faz o biquinho e sai da igreja. E ainda reclama que a gente não visita. E eu vou te dizer, para com esse biquinho aí. Esse biquinho tem que ficar um sorriso para Deus e dizer. Eu vou esperar em ti, não importa quanto tempo seja necessário. Porque os que esperam no Senhor, voarão alto como águia. E eu quero voar. Eu nem gosto muito de voar, sabe gente? Essa vinda aqui, estava tudo bem na viagem, uma beleza. Eu estava lendo o livro de uma mulher, não vou falar quem é no púlpito agora. E lá no livro ela dava um exercício. Eu gosto de ler esses livros, estou sempre aberta a novas coisas, terapêuticas. E ela dizia assim, você tem que pôr tua mente em uma direção, ela dizia. E ficar repetindo, repetindo, que aquilo vai dar certo. Eu falei, ah, vou fazer esse exercício dessa mulher, cinco minutos para ver se funciona. Quem sabe isso aqui tem a ver, né? E eu comecei a repetir. Eu não queria turbulência, eu não queria turbulência. Mas não deu cinco minutos, o avião despencou. Mas ele caiu tão alto, e o povo gritava, vou morrer. Outros gritavam, o que está acontecendo? O menino de trás, ele grudou a cabeça da mãe dele e falava, mãe, eu te falei para não vir nessa viagem. O Cris grudou meu braço. O que é que eu estou com esse braço todo dolorido? Porque assim, eu nunca vi uma turbulência dessa. Como eu sou conselheira de uma aeromoça, ela me explicou, que eles chamam de turbulência branca. Não pega no radar. O avião está indo, indo, de repente ele cai numa massa de ar. Mas ninguém vai morrer daquilo. Mas quem diz que avisam para a gente que não vai morrer. E aí, como cada um começou a gritar, eu falei, eu tenho que gritar alguma coisa também. E aí, quando o avião desceu, eu gritei, Deus está conosco. Bem alto. Aí, o rapaz que estava na janela de cá, olhou para mim. A mulher de trás começou a gritar mais alto, porque o avião desceu, desceu. Ele foi indo, indo, imbicando. Eu falei, bom, se cair, a gente sabe que está preparado no Senhor. Eu nunca vivi uma turbulência dessa. É a minha vez. E o Cris gritou assim, mãe, a gente vai morrer. Eu falei, imagina. Eu te disse que Deus está conosco. E eu comecei a cantar para ele, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Ó Deus eterno. E nisso, na hora que eu terminei de cantar, o avião estabilizou. A aeromoça correu de lá da frente, ela disse, o comandante disse que está tudo bem. E a hora que ela disse, o comandante disse que está tudo bem. Eu cochichei com o Cris. Nós já sabíamos. Porque nós temos um comandante. Depois que desceu o avião, fiquei amiga de todo mundo. Porque aí ficou a mulher que ficou gritando, Deus está conosco. Todo mundo chegou perto de mim. Ah, a senhora que gritou, né? Deus está conosco. Mas a senhora está comigo agora. Aí sentou a aeromoça aqui, no aeroporto de Campinas. Nós já veio o comandante, fizemos amizade, começamos a bater papo, tocar telefone. O menino não queria entrar no segundo voo para Campinas. O garoto que agarrou a cabelo da mãe. O Cris também não queria entrar no avião. Falei, gente, Deus esteve conosco naquele. Vai estar conosco esse. Eu estou na turma do Deus, está conosco. Eu vou para Curitiba. Vou ficar parada aqui, porque o avião quase caiu. Eu quero dizer para você que às vezes a tua vida vai estar assim, ó. De repente você vai cair num vácuo. Escolhe rápido quem você vai gritar, porque isso vai determinar o teu estado de emoção. Eu me estranhei porque eu não gosto de voar, tenho medo de turbulência. Meu coração não disparou e eu não sei o que aconteceu lá em cima, mas uma certeza eu tenho. Foi o nome que eu gritei. Deus está conosco. Filho, eu tenho que voltar para Curitiba para pregar. Deus tem vida para nós. Vamos confiar. Não importa como esteja a tua vida nessa noite. Quantas vezes o avião da tua vida está caindo e está em turbulência no meio da tempestade. Não importa se aparecer uma turbulência do nada, que parece que vai todo mundo morrer. Tinha um senhor descendo do avião, a hora que ele falou assim, ele falou assim, puxa gente. A turbulência foi tão forte que eu voei da cadeira. Eu falei, é por isso que é bom andar de cinto, meu senhor. O que é isso? Tem que andar de avião. É de cinto o tempo todo. E eu vou te dizer, você que é cristão, você tem que andar de cinto o tempo todo. Porque Deus não prometeu que nós não passaríamos turbulência. O cinto é a sua palavra. E as suas promessas que me segurem em meio às tristezas da minha vida. Pode balançar. Pode ir para um lado e para o outro. O cinto das promessas de Deus eu não tiro nunca. Porque elas são para mim e para você nesta noite. Eu fico pensando a mulher do fluxo de sangue. O desespero daquela mulher, cheia de hemorragia, cheirando um mal naquele tempo. E menstruada, não podia chegar perto de ninguém, que parecia amaldiçoada nos tempos antigos a menstruação. E aquela mulher vai tentando tocar Jesus, a multidão empurrando para trás. Quem atravessa e pega a senha primeiro, gente? Zaqueu. O desonesto. Cheio de conta para pagar. Roubando coisa de um lado para o outro. Jesus para, atende aquele homem, conversa com ele. Eu quero te dizer, que aquela mulher esperou no Senhor por uns minutinhos. Deus a curou. Eu fico pensando, se no momento da cura da mulher do fluxo de sangue, ela tivesse abandonado, por achar que Deus não havia atendido. Por atender primeiro, a cura do filho, da filha de Jairo. Porque Jesus passou por aquela cidade fazendo um arrastão de bênção. Ele visitou Zaqueu, que era o desonesto, mandou descer da árvore. Ele passa na vida daquele homem, que a filha estava para morrer. E ele vai na casa dele. Para a mulher do fluxo de sangue, ele agiu de outra forma. Quem me tocou no meio da multidão, vá. E a tua fé te salvou. Jesus nunca vai usar de coisinhas iguais assim para todo mundo. Sabe por quê? Ele faz especial para você. E aquilo que não tem, gente, dá um arrepio comigo, ele inventa. Mas não é bonito isso? Deus, ele inventa o que não tem, porque ele cria para mim e para você. E sabe como é que eu vou te provar isso? Vai para Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. Apenas o Espírito de Deus pairava sobre ela. A única coisa que a gente tem que deixar, é o Espírito de Deus pairar sobre nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo do nada. Só a sua palavra disse, haja luz e houve luz. Haja flor sobre a terra e houveram flores sobre a terra. Deus não precisou de nada antes. Deus, ele é Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é alfa e o ômega. Deus é o conselheiro. Deus é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o grande eu sou. Deus é o que dá a última palavra. Por isso que eu pus na abertura, quem são teus inimigos já não estão mais aqui. Porque Deus os tem num carinho muito especial. A mulher do fluxo de sangue esperou um pouquinho. Mas saiu curada. Eu fico pensando na história de Lázaro. Já quatro dias de morto, Jesus fica mandando esperar mais três dias. E quando ele voltou, aparentemente falando, não tinha mais jeito. Mas ele veio para fazer o que ele veio para fazer por mim e por você. Ressuscitaram um dia os que se foram para a morte. E Lázaro saiu da sepultura, da agenda de Deus, não na agenda de Maria e Marta. Você pode até criar uma agenda com Deus e colocar uns prazos aí com Ele. Mas deixa um adendo assim, põe entre parênteses. Vem no teu tempo, porque confio em ti. Deus não se atrasa, amigos. Deus não vem afobado, suando gelado, com as mãos geladas, dizendo Ai, Marilsa, eu cheguei atrasado. Desculpa. Deus, Ele vem na hora. Deus não vem depois que acontece. Ele vem no tempo dEle. Para fazer a obra que Ele tem para mim e para você. Se nós resolvermos esperar um pouquinho mais. Sabe, meus amigos, eu fico pensando. Salmo 40, versículo 1 diz. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Eu não sei se isso aqui te arrepia, porque eu daria um amém bem gordo agora. Sabe por quê? Quando diz que Deus se inclinou para mim. Gente, inclinar é isso aqui, ó. Eu esperei com paciência. Ele se inclinou para mim. Sabe por que Ele vai se inclinar para mim e para você? Não é para atender nossas ordens. Deus é Deus. Ele faz o que Ele acha que deve. Para mim e a tua salvação. Mas Ele se inclina para nos ouvir. Ele se inclina para chorar conosco. Ele se inclina para fazer a diferença na minha vida e na sua. Ele se inclina para mudar a minha história e a sua. Depois, a Bíblia arrasa com Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui Ele ainda tem a ousadia, a maravilha de intimidade, de perguntar para mim e para você. Por que você está abatido? Conta para mim. Deus, Ele é um terapeuta paciente. Ele mais ouve, muitas vezes, do que fala. Porque Ele sabe que a gente é tagarela e precisa pôr para fora. Para esvaziar, para aliviar o nosso coração. Para contar com alguém que não nos deixa na mão falando sozinhos à noite. Depois, Deus vem e aperta o nosso coração nessa noite. Quando em Isaías 40, versículo 31, Ele diz assim. Mas os que esperam o Senhor, renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não ficarão fatigados. Depois, Ele ainda dá um presente para mim e para você, essa noite, dizendo. Em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem o ouvido se percebeu. Nem os olhos se viram. Um Deus além de ti. Que trabalha por aqueles que nele espera. Eu fico pensando, o que Deus tem para você hoje, amiga? Eu fico assim, ó. De cabelo em pé, quando eu olho um caso como o seu. E você vir na igreja hoje, se entregar e pedir para Deus. Senhor, eu espero no Senhor. Eu quero ver a tua ação. Na minha cirurgia. No meu cérebro. Naquilo que Deus tem para fazer para mim. Gente, Deus nunca abandona quem espera nele. Eu sou prova viva. Do que é a gota da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Todos os dias que eu levanto com vida e respiro. Eu agradeço o extra que Deus está me dando nessa terra. Tive tudo para já ter morrido muitas vezes. Acidente, tristeza, doença. Momentos difíceis. Mas estou aqui viva, não porque sou melhor que vocês. Eu estou viva porque as promessas de Deus têm sido fiéis na minha vida. E porque o meu fôlego está em suas mãos. Saibam meus amigos. Muita gente na Bíblia teve que esperar. E muitos não esperaram e padeceram. Eu fico pensando o quanto as vezes uma mulher quer engravidar. E as meninas fazem corrente de oração. Não engravida três anos. Acho que não vai ter bebê mais. Eu queria que você conhecesse a Deise, minha amiga de Orlando. Nós oramos onze anos pela gravidez da Deise. Ela está me assistindo hoje à noite. Com três moleques no colo. Um mais lindo que o outro. Você dá um amém para isso? Agora engravidou demais, Deise. Vai para o quarto filho aí. Eu quero dizer para você que Deus, Ele abre a madre. Ele fecha. Ele exalta. Ele abate. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele só precisa das nossas preces para desenvolver amizade e intimidade. Mas os seus planos para mim e para você são os melhores. Nós é que precisamos parar de achar que Deus brigou conosco. Eu tenho ouvido de algumas pessoas e infelizmente são bem poucas. Se Deus não me der isso, eu fechei com Ele. Deus sabe a dor que eu estou no meu coração, irmã Rosana. Se Deus não restaurar essa parte da minha vida, para mim não existe Deus. Eu quero te dizer que o faraó também fez isso. Teve que entrar mosca no palácio dele. Teve que entrar sapo, rã. E no momento que Deus ainda o amou de tal forma, que de cada praga representava um aviso de Deus para dizer para o faraó. Ei cara, eu estou com você, me dá uma chance. Até que no último instante, quando ele resolveu deixar o seu filho sem orações à deriva. O menino morre e ele compreende quem era o Deus de Israel. Mas Deus não teve nada a ver com aquele conflito. Ele fez aquela escolha. Hoje eu e você temos algumas escolhas a fazer. Eu e você temos escolhas que estão bem debaixo dos nossos olhos. Esperar ou não esperar, eis a questão. Se você esperar, você verá o arco-íris. Você verá a virada do teu cativeiro. Assim como Jó esperou no Senhor. As pessoas dizendo que Jó tinha pecado oculto. É claro que ele era um pecador como eu e você. Mas, ele tinha uma diferença. Pôs o rosto em terra. E disse assim, se recebi de Deus as coisas boas, por que não receberei as ruins? Como se Deus fosse o criador e o fundador da miséria. Mas, o que mais me emociona nesta noite, amigos. Que eu quero nesta noite, partilhar com o teu coração. É que assim como Deus nos ensinou a esperar. Ele continua esperando por mim e por você. Tem séculos que Deus se apaixonou por você. Te escolheu para ser um vaso escolhido. Um vaso de bênçãos. Te escolheu para fazer a diferença na tua família. Porque lá fora é tão bonito a gente fazer um barulho. Eu quero te perguntar quem você é dentro de casa. Quando você chega e o gato está na entrada. E você chuta porque não gosta de gato. Eu quero te perguntar quem você é na intimidade do teu trabalho. Quando as pessoas te traem ou falam mal de você pelas costas. O que você faz? Espera no Senhor. Para de orar para os teus inimigos darem errado. Isso vai atrasar um monte de bênçãos suas. Eu quero te dizer uma coisa que eu disse no último sermão lá em Forte. A semana retrasada. A estrutura dos nossos inimigos certamente cairá. Porque aquilo que nós plantamos nessa terra nós vamos colher. E o que desejamos para os outros volta muito para a nossa vida. Mas não queira pôr a mão na estrutura dos teus inimigos. Não faça isso. Ore dia e noite. Jejue pelas pessoas que não gostam de você. Pelas pessoas que não te apreciam. E você verá. Através da espera. A obra que Deus fará na vida dessas pessoas. Através da tua oração pequena. Que você acha que é tão sem graça. O Senhor Jesus esperou três dias na sepultura. E depois Ele viveu para mostrar para mim e para você. Que um dia Evaristo Alves da Fonseca. Meu pai vai viver de novo. Ele viveu para dizer para mim e para você. Que nessa terra a gente não tem muito momento feliz não. Mas que Ele pode segurar a nossa mão. E que se nós esperarmos nele. Um dia vamos para um lugar onde Ele secará dos olhos toda lágrima. Jesus espera muito tempo por você. Você que tem fugido de Deus. Que acha que ainda não é a hora de se entregar para Ele. Deus espera você que prorroga o teu batismo. Já falou que é batizado em 2014. Estou acertando umas coisas aí irmã Rita. Tem umas coisas para acertar irmã Rita. Não consegui resolver. Deus está esperando. A Rita também está esperando. Mas pode ser que eu e ela nem estejamos mais aqui. Mas Deus continua te esperando. Deus espera. Porque a vida dEle é esperar. Por pessoas que muitas vezes não vêm. Por sua própria escolha. Mas Ele nos ama tanto. Que Ele continua esperando. Você que posterga a tua decisão. Hoje o meu apelo nesta noite. É para quem está disposto. A esperar no Senhor. A despeito de fraquezas. De problemas que você enfrente. De calamidades. De governos que se levantam. Que nós estamos apavorados. O que está acontecendo nos governos. Descansa no Senhor e espera nele. Ele mantém os governos em suas mãos. É Ele quem tira, quem põe. Quem permite o controle. Está na mão de Deus. E é por isso que nós temos que orar pelos governantes. Do nosso mundo. Porque o dono do mundo tem nome. Ele é Deus. Eu queria nessa noite perguntar para você. Você está conseguindo esperar mais um pouquinho. Será que Deus me usou para conseguir te animar? Só mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Não morre afogado bem na beira da praia. É só mais um pouquinho. O Senhor vai se responsabilizar pelo que foi perdido. Porque Ele é o Deus da restituição. Ele vai fazer novas todas as coisas. Para quem perdeu muita coisa na vida. Ele vai cuidar da nossa saúde. E hoje eu quero chamar aqui à frente uma amiga que eu amo muito. Eu cheguei em Curitiba. Bem no comecinho conheci a Marli e o João. E a gente ficou junto aí trabalhando para Deus. Junto com a Rita, né? Classe de visitantes. E um pega a classe do outro. Foi bem legal aquele nosso começo. A maneira como nos conhecemos. E eu conheci a filha do João. A Luiz. Uma linda garota. Pensa numa linda menina. É a Luiz. Educada. Uma menina de Deus. Bela. E que agora eles acabaram de descobrir que ela está com um tumor no cérebro. E ela será operada agora dia 31. E hoje ela veio aqui. Para a gente orar por ela. Não só por ela. Por você também. No começo alguém pediu oração por Jaqueline. Nós vamos orar de novo. Foi Jaqueline, né irmão? Eu decorei o nome que eu estava ouvindo. Eu posso ter você aqui para te dar um abraço? Luiz. Está fazendo a diferença. Sabe por quê? Ela decidiu. Não olhar. Para algo que eles chamam de tumor. E eu chamo de circunstâncias. Ela disse que ela vai esperar no Senhor. Vem cá, João. Vem cá, Marli. E quando eu estava na Flórida. Eu recebi o recadinho. Que ela ia passar pela cirurgia. Eu estou feliz por estar aqui com a Marli e o João. Porque hoje Luiz aceita o chamado do Senhor para esperar. Ela vai esperar mais alguns dias pela cirurgia. E dia 31, é isso? Nós vamos estar em uma grande corrente de oração. Porque o médico dos médicos será acionado pelos nossos joelhos. E a graça do Senhor, sob a cirurgia da minha amiga Luiz. Uma pessoa que eu aprendi a amar, apreciar como uma filha. A gente conversa sempre. Estamos sempre juntas em ocasiões especiais. E não poderíamos estar juntos, deixar de estar juntos nessa ocasião tão especial. Onde o Senhor permite que eles atravessem um momento muito difícil de espera. Mas o Senhor, como eu te disse, não abandona os que nele esperam. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a gente sabe o nome certo de chamar quando o avião despenca. Deus está conosco. Ao cinto já está em vocês da promessa do Senhor. E Deus é fiel. Ele fará pela Luiz a vontade dele. E a minha pergunta final para você é. Você tem dúvidas de que Deus cuida de você? Eu não tenho dúvidas de que Deus cuida de mim. Eu não preciso acertar sempre para ver a sua ação. Eu não preciso estar sorrindo todos os dias para saber que Ele cuida de mim. Eu tenho o cinto das promessas de Deus que me segura em meio a turbulências como essas. Você que me ouve a distância pode estar passando por isso ou coisa pior. Nós vamos nessa noite. Clamar pela vida da Luiz. Mas declarar para o universo. Que Deus cuida de mim. Eu quero enquanto a gente faz a mensagem musical do final. Que você preste atenção na letra desta música que nós vamos cantar juntos. Porque hoje tem que ficar gravado na minha mente, na sua, de quem nos ouve. E principalmente da Lu. Que Deus cuida de mim. Eu quero cantar com você essa música. Porque hoje a mensagem musical sou eu, gente. E como eu não sou boa para cantar, eu estou pedindo ajuda de todo mundo para não desafinar. Meu amigo vai pôr na tela. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quem nessa noite está disposto, através de sua luta e da sua vida, a mudar o teu discurso? A dizer para Deus, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quem quer esperar? Eu quero que você venha à frente. Trazer num bilhetinho no seu coração. Quais são os motivos que você tem esperado tanto? O que tem feito você chorar noites inteiras? É a saudade de quem que está aí no teu coraçãozinho, que te desanima a orar. Traz tudo isso para Deus. Porque Deus cuida de nós. E enquanto nós cantamos, eu quero que vocês venham. Porque nós vamos terminar esse culto hoje. Num grande Getsemano de oração. Implorando para Deus. A sua vontade. Sobre os nossos casos, aparentemente falando impossíveis. Que para Ele, num piscar de olhos, pode estar resolvido. Canta com o coração, porque essa música, ela fala muito ao nosso coração. Quero ouvir vocês. Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Da sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho Ele quer me amar Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Estou sozinho, pois é Deus cuida de mim Não sei você que me ouve agora Mas tirando a vontade de chorar Porque a gente está emocionado pela presença do Espírito Santo Dá um conforto bem grande Não dá pra gente Por isso que você tem que repetir muitas vezes Não como uma pessoa maluca Que sai só repetindo, sem sentido É preciso cantar os hinos de fé Pra ter fé É preciso conhecer a palavra Pra ter a certeza que Deus cuida de nós Em momentos de dias difíceis Em momentos de dias fáceis Nesse momento eu convido você a se ajoelhar comigo Na certeza de que Deus cuida de nós Nós queremos Com turbulência Com turbulência, atraso de avião Tanta coisa Senhor no meio do caminho Mas que não faz diferença nenhuma Perto do trajeto que o Senhor tem Que é chegar e pregar o Evangelho Eu vim aqui pra fazer isso e te peço ajuda pra isso Porque sem ti nada eu posso fazer O Senhor tem sido o meu pai O meu marido O meu irmão O meu vizinho O meu conselheiro O meu terapeuta O Senhor tem sido O businessman da minha vida O Senhor tem ajudado tanto E é por isso que eu estou aqui Pra abrir a boca E dizer pras pessoas Sigam este Deus Porque vale a pena Nessa noite tantas pessoas Vieram a essa igreja Em busca de uma palavra De esperança De realizar através das orações Os seus sonhos E é por isso que pra todos Que estão aqui nessa noite Eu imploro porção dobrada Do teu Santo Espírito Pra aqueles que nos ouvem A distância pela internet Que eles possam compreender Que esperar no Senhor Não é perda de tempo Tantos que atravessaram E foram afoitos Tentando fazer do seu jeitinho As coisas Não conseguiram chegar no objetivo Mas até as intempéries Do tempo e da vida As dificuldades As barreiras que encontramos São usadas pra o nosso benefício Quando o Senhor é o juiz E é por isso que nessa noite Com carinho Perdão dos nossos pecados Nós te pedimos um minutinho Pra que como irmãos de fé Ao redor do mundo todo Entremos no teu trono Pra interceder por Jaqueline Pela Louise Pra que ali naquela cirurgia Dia 31 O médico dos médicos Use a mão do cirurgião Pra trazer pra nós O teu desejo E a tua vontade Pra esta garota Tão linda Tão especial Especial pra nossa igreja Especial pros pais dela Mas principalmente Especial Para o Senhor Não há nada Que seja impossível Pra o Senhor E é por isso que nós Não vamos fazer aqui Um show de teologia Determinando Gritando com o Senhor O Senhor é bem lúcido O Senhor não sofre de Alzheimer Nem o seu ouvido Está tampado Nem sua mão encolhida Pra que não possa ouvir A nossa prece Nós viemos Quebrando nosso coração Com humildade Numa coisa que eu aprendi Na Bíblia Oração de concordância Nesta noite O Senhor vai dizer amém Todos que estão concordando Com este pedido Que coisa linda O Senhor ouviu Nós dissemos amém E pedimos Pela vitória Da Luíse Essa vitória Será pra testemunhar Glória do teu nome É óbvio Mas se estiver no teu calendário Agendado para o dia 31 Esta vitória Nos dê Nós te imploramos Paizinho querido Eu te peço Como mãe Como serva tua Por todos Que hoje a noite Sofrem no hospital Por todos aqueles Que passam Por um diagnóstico Difícil Por todos Que vieram aqui Buscando saúde Emocional Financeira Espiritual Pra que eles não saiam Vazios daqui Mas a coisa mais linda É saber Que o Senhor Cuida de nós E é por isso Que eu quero louvar E engrandecer O teu nome sagrado Pela vida da Luíse Nesta noite Eu quero louvar O teu nome E dizer que o Senhor É eu Euxatai Adonai Jeová Jiré O grande eu sou E é pro Senhor Que nós oramos E temos a certeza Que a tua bondade A tua misericórdia Nos alcançarão Nesta noite Em tempo oportuno Mas que fique bem claro Que nós estamos aqui Pra pedir A resposta E a vitória Vem do Senhor Não há benefício Algum em mim Pra pedir alguma coisa Especial nesta noite Nem ninguém Que está aqui Que possamos apresentar Pra ti E é por isso Que eu apresento Jesus Aquele que pediu Que pedíssemos Em seu nome Porque tudo Tudo Dentro do teu projeto Pra nós Seria realizado É nele que confiamos E por isso Glorificamos o teu nome Que tenhamos Que tenhamos Uma boa noite De sono Um belo despertar Pra uma segunda-feira Maravilhosa Tendo a certeza Que Deus não cuida Da gente Só porque estamos Na igreja Mas Ele cuida Na terça Na quarta Na quinta E estará De pé Ao lado Da mesa De cirurgia No dia 31 Com a Luíse E nós estaremos orando Orando, orando Muito e intercedendo Pra que o teu espírito Realize por nós Aquilo que nós Mesmos Não conseguimos Realizar Nos ajude A esperar Com paciência No Senhor Porque sabemos Que o Senhor Tem se inclinado Pra nós Dá-nos a tua paz E o teu espírito E obrigada Pela grande Maravilhosa Oportunidade De esperar A volta De Jesus Como diz a Bíblia Podemos ouvir Os passos De um Deus Que se aproxima Está tudo armado E pronto Senhor Falta juntar As peças Desse mundo E Jesus Volta Pra nos levar Pro céu Pra aquele lugar Onde não haverão Mais cirurgias Nem dor Nem tristeza Nem amizades Desfeitas Nem casamentos Destruídos Nem pessoas tristes Andando na rua Sem propósito Lá no céu Nós viveremos Contigo Em felicidade Eterna E é este lugar Que nós almejamos Nesta noite Em nome de Jesus Amém 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 Amém